Eita vida louca Esse menorzinho que a gente cria bolado Que não veio no mundo à toa A minha coroa Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Porque hoje a nave voa Quem diria, olha só onde eu pude chegar Porque vi de uma gangoa É estilo passarinho que não aprendeu a voar Porque esse menor anjoato Tá atrás da Angela Costa Clive, perfume, portador CK e sidewalk Mais um monumento raro Mais uma beca da Oakley De carro, gole do galo Que tá dando antes de rock Esse menor anjoato Tá atrás da Angela Costa Clive, perfume, portador CK e sidewalk Mais um monumento raro Mais uma beca da Oakley Diga o gole do galo Que tá doidão de siroque Yeah, yeah Que tá doidão de siroque E o que pro nenê Eita vida louca Esse menorzinho que a gente cria bolado Que não veio no mundo da dor Maninha coroa Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Que me trouxe a esperança Pra me vencer nessa porra Porque hoje a nave voa Quem diria, olha só onde eu pude chegar O que? Fim de uma gangoa É estilo passarinho Que não aprendeu a voar Porque esse menor anjoato Tá atrás da Angela Costa Clive, perfume, portador CK e sidewalk Mais um monumento raro Mais uma beca da Oakley Diga o gole do galo Que tá doidão de siroque Esse menor anjoato Tá atrás da Angela Costa Clive, perfume, portador CK e sidewalk Mais um monumento raro Mais uma beca da Oakley Diga o gole do galo Que tá doidão de siroque Yeah, yeah Que tá doidão de siroque E o que? Pro nenê Que tá doidão de siroque Que tá doidão de siroque Que tá doidão de siroque